E tem mais diversão no fim de semana aqui em Goiânia, lá no Museu de Arte de Goiânia. Tem duas exposições simultâneas bem interessantes. Para quem gosta de artes visuais, o Museu de Arte de Goiânia será uma boa opção de passeio nos próximos meses. É que o espaço recebe de 22 de março a 6 de maio, duas exposições paralelas dos artistas Marcelo Solar e Sandro Torres. Eles são todos dois contemporâneos, né? E cada um com a linguagem, com linguagens específicas. E o que a gente pode ver dentro desse apanhado de reuni-los é para justamente mostrar essa diferença e essa não diferença, né? Porque assim, na realidade, eles trabalham com ícones que têm semelhança, né? Têm semelhança e ao mesmo tempo a gente pode dizer que também não têm semelhança, né? É difícil a gente dizer dentro da arte contemporânea o que é original. A exposição de Sandro foi batizada com o título das coisas que gostaríamos de dizer ou fazer. E a de Marcelo carrega o curioso título A Quântica Rara, cada uma delas com trabalhos bem diferentes. A exposição tem um nome que aparentemente é complicado, das coisas que gostaríamos de dizer ou fazer. Mas que na verdade é muito simples, assim, é um processo de recuperação de memória da carreira. Então é um trabalho de ateliê, de imersão em ateliê. E como eu digo, assim, não é necessariamente sobreposição só de tintas e texturas. É sobreposição de sentimentos, de ideias, de inspirações. A Quântica Rara, para mim, é um título poético, né? A partir daí você tem mil leituras desse trabalho que eu estou mostrando. É uma coletânea dos meus trabalhos mais novos, né? Que eu tenho feito nos últimos dois anos. E versa sobre a vida na cidade, o desenho, a história do desenho, poesia, arquitetura, cinema, são os motivos que me interessam. Quem já passou por aqui elogiou as exposições. É de encher os olhos. Eu não consegui ver tudo ainda, mas estou admirada com o trabalho deles e a união deles nessa exposição.